Opa galera, beleza? O que foi o Dark? Que bom galera, esse vídeo aqui vai ser um vídeo pra eu avisar pra vocês duas coisas, uma que eu criei um canal novo, porém o meu novo canal só é de Hacker Report, beleza? Se você tá interessado em ver eu gravando Hacker, você vai na descrição que o canal vai tá lá, beleza? E a segunda coisa, que é a coisa mais importante, que eu criei uma textura, beleza? Eu fui pegando de várias texturas pra criar a minha praticamente, beleza? É... a minha textura é essa aqui, beleza? E eu peguei os blocos da Viking Pack, é... a espada da Rafa Pack que um amigo fez pra mim, beleza? Ué, não quer descer? Beleza? É... a sopa das packs PVP que um amigo fez pra ele também, ele me passou. É... e os minérios da Razer Pack, beleza? Beleza? É... uma textura muito boa, né? Ela ficou muito boa até, ficou excelente. É... e vamos lá vender a ela, né? É... vamos no meu mapa aqui, que eu já fiz um vídeo dele, e beleza? Beleza? É... é... aqui... o mapa... e ela ficou assim, beleza galera? Ó... aqui... é a par... eu vou pegar aqui pra... mais rápido... beleza? 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 Aqui... é a Slowness, ó... é assim, a partícula... é... aqui é a Instant Hell... assim... é a Instant Damage... aquela... assim... é... de Speed... tem um azul mais clarinho que o de Slowness, você pode ver aqui... é... é de Poison... é um verde, obviamente... Regeneração... e de Força, beleza? Beleza? É... peguei um leite aqui, pra não ficar com esse tanto de efeito... As espadas e a... e as armaduras... é... eu peguei da Rafa Pack aqui... beleza? Que um amigo fez pra mim, o canal dele vai tá aí na descrição, beleza? É... ficou muito foda as espadas, beleza? Eu não sei de qual textura é... é... mas ficou muito foda, olha só... é... essa aqui é de madeira... é de Pedra... Iron... e é de... diamante, beleza? É de ouro eu não botei aqui... mas ela é assim, beleza? Meio colorida... é... as armaduras é assim... beleza? Couro... Chain... Iron... Gold... e diamante, beleza? É... aqui tá aí... os itens do HG, beleza? É... itens... normais, né? Itens... mais comuns, né? Itens de kits mais comuns, mais... popularizados... eu acho que é assim que se fala... É... dá um pause aí se você quer ver melhor, beleza? É... aqui... são as ferramentas... é... no caso aqui é a picareta... essa folheira aqui é da picareta... aqui é do machado... da pá... e aqui é da... como é que é? É da... Hulk é... nossa, esqueci o nome em português... é... esqueci o nome... é... não sei... pra você arar a terra, beleza? Opa... beleza... é... aqui é partículas e poções, beleza? Vamos pros minérios agora, beleza? É... aqui... é... talvez menos ali, né? Pra... complementar... acho que aqui que tá na... é... real, beleza? Aqui é o diamante... aqui é o iron... aqui é a redstone... que eu deixei da Viking Pack, normal... é... aqui é o ouro... e aqui é o carvão, beleza? É... o carvão... é... o iron ficou bem destacado de rosa, né? Aqui... nossa... é um... belo destaque... azul pro carvão... é... o ouro é normal... o... a redstone é uma... é da normal... da Viking Pack... e o diamante é normal também, beleza? É... aqui é para voltar... e... vamos lá... vamos nas partículas agora, beleza? É... primeiro com o Sharpeness e a... sem... opa... não alterei isso... e a sem Sharpen, beleza? A gente parou dois... é... dois aqui... aqui é a Sharpen... é a sem... são essas bolinhas azuis aqui... beleza? E a G Critical... é... essa... essas moedinhas aqui, beleza? Parece mais moedas de Mario, não sei... alguma coisa do gênero, beleza? Bem da horinha até... é... aqui é o céu da textura... é... o céu normal... beleza? Vou botar G aqui... é... e... beleza, né? Agora vamos para o Biomas aqui... aqui é o Cacto... um Cacto normal... meio da horinha até... aqui é a lava... acho que vocês mostraram isso aqui... é... assim... a... a água... a água... assim... essas bolinhas assim... beleza? É... aqui é o Cocobin... pra você fazer a sopa, né? Bem destacado também... um rosa... um vermelho... não sei... é... aqui são as árvores aqui... as seis árvores do Minecraft... É... é... linha Jumbo... normal... Iron... aqui é o Cogumelo... é... bem grande até, né? Pra você não... precisa mirar bem nele... é... e... agora... vamos... voltar aqui... hum... tá pronto praticamente... beleza? É... agora eu vou mostrar pra vocês o... o GameMod 0... a vida... que é uma vida rosa, beleza? Uma... bem bacaninha até... eu curti muito a vida... aqui ó... Eu curti muito... a vida... bem da hora... é... e o Gladiator... é... quando dá um minuto... você sabe que começa a tomar dano, né? É... esse dano... transforma o seu coração em preto... eu alterei isso... é... em vez de transformar o coração em preto... o coração permanece assim... beleza? Assim você vai ter... uma vontade... porque... você vai dar pra ver seu coração direito... beleza? É... então... acho que é isso, né galera? É... Espero que vocês tenham gostado aí... da textura que eu criei... é... que eu ditei... é... se você gostou... o download dela vai estar na descrição... deixe seu like também... é... e o canal de algum... e... alguns amigos meus... que... eu peguei da textura também... vai estar na descrição... beleza? Então é isso galera... é... valeu... e fui! E aí